Música Bem, estamos de volta com você, nós vamos orar hoje pela vida da Nalva Na realidade vamos orar pelas pessoas que a Nalva está pedindo oração Que é pela sua família, pela Nazaré que está com depressão E também pela essa outra pessoa que ela fala aqui que está precisando de oração A Maria Dalva, a restauração da sua saúde e a venda de um imóvel A Lenil se pede também pela sua restauração, saúde Vamos orar hoje pela Ana Maria Sabino, pela salvação, cura e libertação Vamos orar também pelo Almir, pela sua saúde, cura e libertação Também do Romário Augusto Vamos orar pela saúde e restauração da Irene que está doente Vamos orar pelo Jorge Araújo, Natalina, pelos filhos Caleb e Felipe Para Jesus curar, libertar e fazer uma obra de libertação A Alexandra do Rio de Janeiro pede também por uma causa na justiça E uma porta de emprego José Carlos pela vida da sua neta Rebeca Vamos orar pela saúde dela Tayane pela sua vida espiritual, financeira, familiar, profissional Ela é do Rio de Janeiro, socorro aqui de Manaus pela sua vida Pela sua saúde Ela está recém operada Patrícia pela sua família E também pela paz, pela saúde e muito amor de Deus Amém Que creio que ela quer amar mais a Deus E Deus vai colocar isso no teu coração Pode escrever Edileia pede pela sua mãe Sua filha Caroline Que faz aniversário Parabéns Caroline Vamos orar também pela Rosemilda Maria Lima Nascimento Espera a restituição da sua visão E um alô da pastora pelo seu aniversário Ah, vai ser amanhã, né? Deus te abençoe, Rosemilda Um abraço pra você, minha irmã Vamos orar também pelo Alisson Freitas Uma porta de emprego Pela salvação, libertação Francisca, Mariano Uma causa judicial Uma porta de emprego Na vida da Bruna Mariano Edson Lima Está afastada de Deus Dos caminhos Mas a sua mãe está pedindo oração Nós vamos orar por ele Amém? O que ele pede é a Isabel Vamos orar também pela restauração do lar Da Adele Maria Nonata Pede pelo Raimundo Pela sua restauração familiar Porta de emprego Para o Tiago Lindalva Por um imóvel Pelo seu filho também João Cunha Pela sua Manda um abraço Para a pastora Oração Pede oração Pela sua esposa Dulce Vamos orar por essa família Ele é aqui de Manaus Valdiz Jesus Cunção Pede por Raimundo E também salvação e cura Joelma Pede paz na sua família Há muita contenda Muita problema De separação O seu esposo está fora de casa Vamos orar para Jesus da paz E a paz começa com a gente Nós somos agentes de paz Começa com um Um que perdoa Um que ora Um que ama Um que busca Um que promove a paz Antônio dos Santos Também está pedindo oração Está internado No hospital Adventista Quem pede é a Doroteia Mas ela pede pela vida da Antônia Vamos orar por ela Pai nós colocamos agora Cada vida de Senhor nós pedimos Que Tu venhas abrir portas Senhor de emprego hoje Na vida daqueles que estão Precisando de uma porta Que Tu venhas fazer Um trabalho Pai De libertação Que a Tua boa mão Se estenda Pai amado Em nome de Jesus Libertando os cativos Libertando os corações Que estão entrando aqui Em conflito Em contenda Em briga Confusão Separação Que Teu Espírito Santo Venha estar no coração Dessa família Nos corações Aqui Senhor Da Doroteia Que haja Senhor No coração Dessa pessoa Pai Que pediu Que venha ter paz No coração da Joelma Nós pedimos Pai agora também Por todos que estão Aniversariando Por aqueles que precisam De libertação Nas suas vidas Que precisam De cura física Cura emocional Nós oramos agora Pai que Tu fortaleça O coração das esposas Para orarem Que Tu liberte O Senhor Vidas E coloca no coração Dessas mães Que estão pedindo Por libertação Força Para jejuar E orar Por esses filhos Nós oramos agora Por essa causa judicial Nós oramos Pela vida da Francisca Pela causa da Valdisa Da Isabel Da Michele Da Nalva Senhor Do João Cunha Do Jorge Da Maria Dalva De cada um aqui mencionado Da Tayana Do José Carlos Da Vânia Da Irene Da Fátima Da Linalva Senhor São pessoas Que estão precisando Senhor De uma resposta Pai Nós oramos Pela família Da Rosenilda Da Doroteia Da Edileia Da Adele Da Raimunda Nonata Senhor São pessoas Que precisam Senhor De uma intervenção Tua Nós Te pedimos E clamamos Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Amém 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 Creia Confie Nele Não em você Nele Fique na paz E até nosso próximo programa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais